Boa noite a todos. Bem-vindos ao live do Centro Espírita Nathalim Glepar. Obrigado pela presença de todos que estão nos assistindo ao vivo e a gravação que ficará disponível em nosso YouTube posteriormente. Quero agradecer ao senhor doutor pela presença novamente, doutor Igor Snovni. Muito obrigado por estar, obviamente não presencialmente, que é como eu gostaria, lá em nossa casa, como já foi feito uma vez com o doutor João. Mas a live também agora está se mostrando uma grande ferramenta para que possamos trazer um pouco de acalento para as pessoas. É isso aí, agradeço, Rodrigo, o convite. É uma pena a gente não estar fisicamente, presencialmente, aí na casa, como a gente já esteve uma vez. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade hoje desse nosso encontro. A gente bater um papo, deixar bem dinâmico a nossa roda de conversa. Eu acho que uma roda de conversa acaba sendo mais rica. Então, eu sou Igor Snovni, eu sou médico, psiquiatra, atuo na área da saúde mental, emocional, auxiliando as pessoas a ter mais qualidade de vida, a ter mais saúde emocional mesmo, mais equilíbrio. E é o que falta para a gente, ainda mais nessa situação toda que a gente está vivendo no coletivo nesse momento. Então, eu agradeço bastante. E eu fico bem à vontade aqui. É um espaço que eu fico bem confortável para a gente construir bastante diálogo aí. Obrigado, Rodrigo. Assim, as portas do centro estão e estarão sempre abertas para vocês. A gratidão é minha, a honra é minha de recebê-los mais uma vez. Igual a gente ouviu quando vocês estiveram lá, pessoas tão jovens se dispondo a dar uma palavra e fazer um trabalho 100% em prol do próximo. Então, sem palavras mesmo. Muito obrigado. Beleza. Ah, e óbvio, estendendo esse convite para as outras pessoas também, que estão por trás aí, né, Rodrigo, do centro, que é uma equipe, então é um trabalho feito por todos. Então, estendo esse agradecimento também a todo mundo. Tem muitas dos nossos membros da equipe que estão assistindo agora com a gente. A gente, com certeza, eu particularmente estou com muita saudade da casa. Não vejo a hora de poder reabrir para poder continuar atendendo as pessoas. e a gente tem o intuito de passar, passar não, né, continuar live, de fazer o trabalho às terças e continuar live às quintas. Porque, por exemplo, uma vez eu posso convidar você, você pode não poder vir, mas você pode participar da minha live na quinta, por exemplo. Então, a gente vai manter a live de quinta-feira, né, para poder atingir as pessoas até do centro que não podem estar comparecendo presencialmente. Como a gente havia conversado antes, a gente não estabeleceu, estabelecemos um título aqui ao nosso diálogo, mas não estabelecemos uma pauta. Nós vamos contar com a participação das pessoas que estão nos assistindo hoje, né, então, gostaria de deixar claro que eu conto com a participação de todos vocês. para que coloquem as perguntas para o doutor aqui, vamos fazer bom uso. A gente sempre tem algum parente, algum amigo que está precisando de um aconselhamento, e vocês podem obter esse aconselhamento do doutor, e vocês transmitirem isso para as pessoas, né, é extremamente importante. Então, vamos fazer bom uso dessa ferramenta e da disposição do tempo do doutor. Obviamente, eu quero abrir o tema e, escancarando, é uma situação ímpar na nossa sociedade. Nós estamos atravessando uma pandemia, já tivemos pandemias antes no nosso planeta, mas a gente não tinha a capacidade de comunicação como nós temos hoje. E o que me deixa, assim, triste é saber que, mesmo com todas as possibilidades de comunicação que nós temos hoje, está aumentando o índice de suicídio no nosso Brasil e no mundo, né. Então, é um dos motivos do qual a gente está conversando aqui hoje é sobre o suicídio, vamos entrar nessa pauta. Mas, assim, mesmo para as pessoas que não têm a tendência suicida, é muito difícil se manter são nessa quarentena, né. Então, vamos falar tanto para a pessoa comum quanto para as pessoas que possam estar com essas tendências, né. A gente deixa o diálogo aberto para todos. Doutor, o que você tem observado, né, dentro do seu atendimento, nesses últimos dois meses e pouco, com essa epidemia que nós não podemos sair, né. O que você tem observado? Legal, Rodrigo. Essa colocação que você fez é bem interessante, porque, realmente, a humanidade já esteve à frente de outras pandemias, mas a gente não tinha a facilidade, a comunicação e as informações, tudo era muito mais restrito. E hoje a gente tem esse arsenal, que, aliás, foi a gente mesmo que construiu, né, ao longo, enfim, de todo esse período. Então, é um recurso que está à nossa mão. Só que, mesmo tendo informação, mesmo a gente tendo a comunicação mais fácil de ser realizada, o que parece é que isso não tem ajudado tanto quanto a gente esperaria. As pessoas têm a possibilidade de fazer pesquisas, leituras, enfim. mas o ser humano está cada vez mais tendo dificuldades de lidar com consigo mesmo, com a gente mesmo. Então, nesse período agora, onde existem várias frentes aí, então, o setor econômico está instável, o setor da saúde, o setor social, como um todo, passa por um momento de colapso, realmente, onde começou pela questão do vírus, mas se desdobrou para várias outras. Tanto que existem vários estudos e várias notas aí, já colocando a saúde mental, os desequilíbrios da saúde mental como uma pandemia, dentro da pandemia do Covid-19. Então, é um assunto que a gente precisa conversar bastante, porque não são só 15 dias, né, de isolamento. A gente já está avançando aí. Muitas pessoas já passaram de 75 dias de isolamento. E ainda tem mais uma etapa pela frente. Então, eu vejo que as informações são importantes, mas a gente não está sabendo aplicar. Então, a gente precisa tornar essas informações mais objetivas para que a gente consiga trazê-las para o nosso dia a dia, né. Então, é nítido, assim, a gente estava conversando um pouco antes de iniciar, é nítido o quanto que os pacientes que eu estou acompanhando, muitos deles, que já estavam numa fase de manutenção, estavam evoluindo bem, desandaram muito, assim, a gente teve que voltar a estaca zero, né, de tratamento. Outros pacientes que tinham uma condição já ali pré-existente ano passado, uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico um pouco mais no forno, digamos assim, acabou desdobrando isso agora nesse período. Então, a gente precisa realmente ficar atento a todos esses sinais que aparecem, né, que a gente vai discutir um pouquinho mais, ajudar as pessoas a identificarem. E informação, sem autoconhecimento, também não adianta. Então, eu preciso saber como o meu corpo funciona, você precisa saber como o seu corpo funciona para que a gente consiga criar um termômetro e com esse termômetro eu ter a percepção de como eu posso tomar novas ações. Perfeito. Uma coisa que eu quero pontuar aqui, que eu acho que você vai concordar comigo, doutor, é que as pessoas se enganam que dentro da psiquiatria, apenas a questão da medicação ou do diálogo com o paciente é o que resolve no caso de uma dificuldade mental, um problema mental ou até uma tendência suicídia ou depressiva, né. Eu acho que as pessoas se enganam que é só ir ao médico e tomar um negócio ou falar com ele que está tudo bem. Eu acho que a sua área você tem que analisar a questão do paciente, a questão mental, obviamente, a questão física para poder abarcar um remédio, você tem que avaliar a questão econômica dele, como ele está vivenciando qualquer situação, não só a pandemia, a questão social dele, como está a socialização dele, então, existem várias questões para um psiquiatra avaliar, na minha opinião, além do que a questão mental e física da pessoa que está se apresentando ali. Então, é toda a interação social que essa pessoa tem que gera essa depressão, essa tendência suicida ou outras aflições mentais que a gente conhece, né. Eu estou certo ou não? É por aí mesmo. A gente costuma falar que a psiquiatria, a saúde mental, ela acompanha todos os movimentos sociais, isso não é diferente. então, a gente está passando por um momento histórico agora, onde a humanidade se recolhe e com esse recolhimento é disparado o medo coletivo, né, o medo é uma emoção aí primitiva que a gente traz dentro do nosso ser e essa emoção ela foi criada para que apenas nos sinalizasse, né, para que apenas nos servisse de alerta para a nossa proteção, para a nossa preservação. o que acontece é que esse medo ele acabou perdendo os limites que a gente tinha apenas para sinalizar. Então, sinalizar ao atravessar uma rua, ao, enfim, lavar o alimento antes de chegar em casa, cuidados básicos para a nossa preservação, isso extrapolou muito mais. Então, para a gente avaliar um indivíduo dentro da saúde mental, da saúde emocional, a gente precisa ver a questão como um todo, porque tudo faz parte de um pacote, né, a gente traz um pacote aqui com a gente, esse pacote inclui o nosso campo espiritual, o nosso campo emocional, o nosso campo físico, o nosso campo familiar, o nosso campo profissional, o nosso campo como cidadão. Então, são multipapéis que a gente desempenha e esses papéis precisam ser avaliados e precisam ser colocados dentro desse contexto, né, então, não é só tomar uma medicação para depressão, tomar uma medicação para síndrome do pânico ou até mesmo apenas estimular uma pessoa falando que a vida é boa, que tem que ser vivida, que vai evitar com que ela tente se matar. Então, é muito mais amplo do que isso e óbvio que dentro do centro espírita, por exemplo, existe aí uma porta muito grande para que consiga ser criado muita coisa e dentro de alguns campos, como eu citei, o campo espiritual, emocional e físico, o trabalho já começa em um dos setores. Mas não significa que todos os setores serão alcançados dentro da própria participação, do próprio autoconhecimento, exige a necessidade da gente ver o que o universo oferece para a gente. o universo me oferece hoje a possibilidade de conversar com um amigo, a possibilidade de conversar com os meus amigos do centro, a possibilidade de uma leitura, a possibilidade de ir ao médico perguntar o que acontece comigo. Se eu tenho dúvidas de como meu corpo funciona, se isso é depressão, se não é depressão, existem vários profissionais aí que foram treinados capacitados para isso. Então, eu costumo dizer assim, para a gente não descartar possibilidades. Eu acho que o ser humano está descartando com muito mais facilidade do que considerando possibilidades. A partir do momento que a gente considera mais possibilidades, a gente tem um arsenal terapêutico e um arsenal de autoconhecimento muito grande ao nosso redor e que está aí ao nosso alcance dentro também do tipo de personalidade de cada um e tem várias, é um leque de opções para todos os gostos, digamos assim. Doutor, eu concordo com você plenamente, eu fico até feliz de saber que a análise é muito mais complexa como eu imaginava, né, porque eu sempre imaginei mesmo que, obviamente, uma faculdade de medicina focada em psiquiatria não se resumiria apenas a ah, esse aí está louco, toma esse tarja preto aqui e está tudo certo, obviamente, né, eu só queria que você tivesse exemplificado mesmo para deixar claro para as pessoas. Como nós estamos numa live dentro de um centro espírita, eu vou dizer por mim mesmo que a gente como espírita, a gente tem uma resignação um pouco maior, um entendimento situacional do planeta Terra um pouco maior, né, da condição humana, então isso nos dá um pouco mais de paciência, um pouco mais de fé, um pouco mais de ânimo para trabalhar dentro de uma pandemia. Como que o senhor vê, agora chega a pergunta, como que você vê quando é necessário que nós lidemos com parentes ou amigos materialistas que não dividem a mesma crença, seja ela espírita ou uma crença religiosa, alguma coisa que mexa com o emocional, psicológico, como que se lida com pessoas que são mais materialistas? E eu pergunto isso porque a nossa família tem vários membros e muitos deles às vezes não dividem essas nossas possibilidades. o que para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje fazer às vezes para motivar um parente que também está sofrendo na quarentena mas ele não divide esse conhecimento espiritual geral que nós temos? Não compartilha das mesmas ideias aí. O primeiro ponto é a gente trabalhar o julgamento. a gente tem que ter muito cuidado que pelo fato da gente compartilhar algumas ideias compartilhar um formato que a gente enxerga de como é viver ou como seria viver melhor não significa que o formato do outro também não possa fazer sentido. O nosso formato não é melhor do que o formato do outro. É um formato e a gente se identifica que faz muito sentido para a gente. Então acho que esse é o primeiro ponto porque aí a gente cria a possibilidade de uma ponte mesmo de comunicação da empatia. Se eu enxergo o outro como um mestre mesmo que esse outro ele tenha ideias muito divergentes da minha eu tenho a possibilidade ali de criar uma compreensão maior acerca do outro. E aí por que eu estou falando isso? Porque aí a nossa comunicação ela pode ficar um pouco mais clara a nossa comunicação pode ser mais efetiva porque a gente não quer literalmente transformar o outro. Às vezes a gente quer que o outro reflita. A gente quer que o outro pelo menos considere novas possibilidades. Mas pera lá a gente também aqui não está para mudar e transformar o outro. A gente está aqui para se transformar no meu ponto de vista. A gente está aqui para se compreender. Então se eu vejo que o outro tem muitas resistências e o outro tem dificuldade de aceitar coisas novas por exemplo eu posso olhar isso no meu contexto. Quais as dificuldades que eu tenho para encarar coisas novas? Onde estão as minhas inflexibilidades? Onde estão as minhas resistências? Porque daí eu consigo assim também me colocar no lugar do outro e consigo já trazer para a prática como eu posso movimentar e modificar a minha própria vida. Porque o outro está me mostrando como é ser inflexível. O outro está me mostrando como que ser resistente é difícil. Como não aceitar coisas novas é muito difícil. Então pera lá. Eu vou aprender com ele. Então eu vou me flexibilizar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é meu calo. Então eu vou aproveitar que eu vejo que assim faz mais sentido para a gente também não ficar dando um burro em ponto de vista literalmente achando que eu tenho que transformar ele daia do outro e enquanto isso eu estou achando que eu estou numa situação melhor do que o outro. Não existe situação melhor ou pior do que o outro. Existem situações. Cada um traz o seu arsenal a sua história que foi construída ao longo de várias existências. Então se existe esse formato então pera lá. Eu tenho que trabalhar a minha parte enquanto isso porque eu também vou ser mestre para esse outro. A partir do momento que eu também me flexibilizo mais e eu trabalho várias minhas resistências os meus medos eu também estou mostrando para o outro como é que ele pode fazer. Então assim fica mais prático. Eu acho que em suma do que você falou eu acho que a empatia então é a saída para 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 poder chegar num diálogo com o próximo o nosso próximo. Certo? Exatamente. Por aí assim acho que tem uma questão também não sei se você acompanha isso mas de eventualmente a gente se achar melhor do que o outro. Não a gente está mais evoluído não a gente está mais está com a compreensão um pouco mais lapidada talvez para alguns aspectos sim mas se a gente parte do princípio que todos nós somos a divindade aqui em manifestação todos nós somos Deus aqui cocriando cada um a sua realidade então isso não nos coloca assim tão à frente do outro e nem tão atrás também eu falo nem tão atrás para a gente já pegar o público da autismo da repressão também é importante. O que você falou tem pleno pleno senso no começo do seu diálogo aqui nessa pergunta que cada um vive numa realidade e a ferramenta que Deus nos dá ela é perfeita para lapidar cada tipo de pedra então quando a nossa realidade como espiritualista nos cabe mais e nos alça a altos níveis às vezes a dor ou a ignorância ou o materialismo é a ferramenta que aquele espírito precisa no momento para para poder ser lapidado então a gente não pode realmente nunca julgar né exatamente a gente já esteve também naquela condição assim como a gente também está nessa condição em outras frentes talvez a gente reagiria de uma forma diferente desse perfil mais materialista em um determinado assunto em um determinado setor mas isso não significa que em um outro setor eu não possa ter uma reação muito parecida né e aí eu estou diante de mim mesmo e eu estou espelhando a minha realidade com o outro o outro está servindo literalmente de um espelho ali para o meu aprendizado né para o meu aperfeiçoamento sim é outra outra colocação aqui por exemplo dentro do conhecimento espírita a gente estuda sobre as reencarnações e o acúmulo de reencarnações é o que gera o conhecimento né enfim sendo que nós não somos nós por exemplo eu estou Rodrigo você está Igor hoje nós nós somos parte de um fractal maior que é parte do todo então nós temos várias personalidades ali imbuídas na nossa mônada espiritual não vou entrar nesse assunto não fica uma palestra só disso mas né é estando aqui você a pessoa estando a pessoa aqui eu quero até dar uma outra palestra futuramente até se você quiser participar sobre como nós você como Igor eu como Rodrigo mesmo assim nós representamos vários papéis em cada situação apresentada em nossa vida no nosso trabalho dentro do centro com os nossos amigos com o nosso cônjuge enfim uma festa no quarto na rua no carro são vários papéis que nós representamos e a maioria das vezes muitos deles são muito diferentes uns dos outros né então dentro de todas essas facetas como identificar uma pessoa com tendências suicidas sendo que a maioria deles pegam a gente desprevenido doutor é por aí mesmo Rodrigo por isso que é tão desafiador a gente trabalhar com ação de mental né porque são muitas frentes para serem observadas mas o que que a gente tem com mais propriedade na avaliação de um risco ou um potencial suicida quando pelo menos aí três setores desse que você levantou estão prejudicados então eu tenho ali o meu setor social por exemplo o interpessoal se antes eu era mais extrovertido e hoje eu passo a ficar um pouco mais introvertido um pouco mais fechado aí tem um sinal de alerta para ser observado né é um ponto de triagem importante se no meu trabalho eu era bem proativo eu conseguia fazer as entregas eu conseguia me empenhar e até mesmo me engajar com o que eu produzia e de repente eu começo a não ver muito sentido naquilo é um ponto também para ser criado que a gente precisa levar em consideração o outro são rotinas de autocuidado pessoa que se cuidava gostava de cuidar da aparência da alimentação tinha hábitos ali mas no geral um pouco mais saudáveis de repente entra num desleixo num descaso né então isso também é um ponto importante para a gente levar em consideração é claro que esses três principais fatores aí cenários que eu coloquei muitas pessoas que tentam suicídio conseguem de uma certa forma gerenciar esses cenários todos então isso não significa que uma pessoa que esteja trabalhando que esteja rindo com os amigos que esteja enfim aparentemente cuidando de si isso não significa que ela não possa tentar o suicídio por quê? vai justamente com isso que você colocou vai na questão de nós termos multi facetas então pode ser que para um evento eu consiga ter uma organização melhor e para outra eu não consiga mostrar isso então para uma outra eu entro numa atuação disfuncional não eu entro numa disfuncionalidade e até mesmo numa atuação exato então o diálogo ele é o grande ponto para que a gente consiga compreender como que a outra pessoa está como que a gente está também porque às vezes pode ser a gente mesmo a gente está comentando muito sobre um familiar que talvez esteja passando por uma dificuldade mas às vezes esse familiar é a gente né então pera lá eu trabalho eu faço as minhas coisas mas qual o meu plano de fundo emocional então a gente já tem aí classificado dentro da psiquiatria que é uma depressão de alto funcionamento o que é depressão de alto funcionamento é um indivíduo que trabalha que vai pro parque correr que encontra no happy hour com os amigos mas o fundo emocional ele existe um vazio existencial muito grande muito grande uma falta de conexão e de sentido com as coisas uma apatia muito grande o que não é tão fácil de ser percebida nem o próprio indivíduo percebe por incrível que pareça a gente hoje tem mais casos de suicídio relacionados nesse contexto onde pessoas que tem um alto funcionamento e que acabam já percebendo o seu estado emocional em uma tentativa de suicídio né do que os outros indivíduos porque a depressão clássica vai ser muito fácil da família notar vai ser muito fácil do próprio indivíduo notar putz antes eu funcionava hoje eu tô três dias trancado no meu quarto sem tomar banho é mais fácil de perceber então a gente consegue colocar uma lente maior pra prevenção do suicídio então como que a gente pode então atuar em cima desses casos autoconhecimento autoconhecimento e eu saber como que eu funciono até pra como você disse pra se se auto identificar que você está desbalanceado e precisa de um tratamento psicológico pra você não abarcar tendências suicidas também como um indivíduo né dentro de uma família eu creio que você vai dizer que o melhor intuito é manter sempre o diálogo aberto entre familiares a maior parte de tempo possível né pra que fique mais fácil de de estar percebendo essas facetas essas nuances né do 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 afirmamento ali das atitudes das pessoas então é uma coisa assim tão simples né que que é colocada por todo tipo de médico que é manter o diálogo familiar né entre e todos os membros, manter um momento família, ir para a família, para que você saiba o que seu filho está pensando, para que ele não busque fuga entre as drogas, para que você saiba o que seu pai está pensando, para que ele não busque a fuga entre o alcoolismo. Então, acho que o diálogo e o autoconhecimento é extraindo ali em termos objetivos de toda a colocação que você fez, acho que seria isso mesmo, diálogo e autoconhecimento. Diálogo é diálogo e direcionar para aquilo que faz sentido, porque eu acredito que muitas pessoas trazem consigo um elemento suicida. Então, tem aqueles indivíduos onde estão em uma dificuldade maior em algum momento e de repente não veem ali novas possibilidades, rotas de fuga e passam a considerar a possibilidade do suicídio. E tem aqueles outros indivíduos que já trazem consigo esse elemento suicida. São dois cenários bem diferentes. E que é importante a gente... Seria isso, doutor? Seria isso que a Daniela está falando? Seria isso que a Daniela acabou de colocar, porque quando existe uma questão hereditária, genética, em que o ser, em que a gente traz esses elementos, não só da depressão, mas também gatilhos e suicidas, fica mais fácil da gente acompanhar isso desde o início e ajudar essa pessoa a perceber e mudar o padrão de funcionamento dela, de pensamento dela em relação à vida, em relação à morte, em relação a ter feito uma escolha. Todos nós que estamos aqui escolhemos estar aqui. E estar aqui é uma escolha diária. O compromisso que a gente tem com a gente mesmo, não a gente, Igor e Rodrigo, a gente em uma consciência mais elevada. Então, a gente já sabia que não ia ser fácil estar aqui. Mas, sabendo disso, a gente tem também, ainda contribuindo com a pergunta da Daniela, a questão da epigenética. A epigenética é o seguinte, já deve ter tido alguns bate-papos aqui sobre isso, mas é a possibilidade de eu transformar genes que eu trago comigo dentro da minha cadeia hereditária, onde eu possa modificá-los através do meu pensamento e através da minha emoção. Então, pensamento e emoção gera um hábito, gera uma ação, e essa ação é responsável por modificar esses genes que eu posso trazer dentro da minha linha hereditária. Então, depressão pode ser hereditária? Sim. Mas a forma como eu lido com a minha vida, como eu busco mudar esses pensamentos, eu posso deixar esses genes mais adormecidos. E aí, eu não experimentar uma depressão profunda, por exemplo, dentro dessa existência. A gente, analisando o que você disse a nível antropológico, nós somos animais também, como os nossos animais de estimação, animais selvagens. Por exemplo, eu tenho gatos aqui no meu apartamento, gatos que nunca saíram desse apartamento, e se você colocar, por exemplo, um pepino atrás deles, e eles não perceberem, a hora que eles viram, eles se assustam, porque é aquele instinto de temer a cobra, né? Que o gato tem. E ele nunca viu uma cobra. Então, como, né? É através da evolução biogenética que vai passando os instintos para os animais, e nós também fazemos parte disso. Mas não passa só a parte boa, né? Passa-se também a impressão ruim da biogenética dos nossos pais, né? Claro, até porque como a gente vai amealhando experiências, a gente não amealha, a gente não acumula só coisa boa, né? A gente acumula tudo. Exatamente. E que bom que a gente acumula tudo, porque daí a gente tem a possibilidade de lidar com a nossa responsabilidade, com o nosso compromisso de transformar. Então, eu não vejo isso como uma fatalidade. E estendo essa pergunta também para outras entidades psiquiátricas, não só a depressão, mas também a ansiedade, ao transtorno afetido bipolar, a esquizofrenia, todos eles têm, óbvio, cada entidade aí, uma porcentagem diferente, mas tem sim uma porção importante hereditária e genética. Então, eu não vejo isso como fatalidade, mas como possibilidade de a gente transformar esses elementos que a gente traz. É, nós temos, tendo consciência do que a gente traz e tem tendência a azar, a gente pode, com mais facilidade, anulá-las, né? A Silvana coloca aqui, doutor, muito tempo a depressão foi mal compreendida e muito difícil a aceitação das pessoas que convivem e das próprias que têm a doença com muito preconceito, isso já mudou. Então, Silvana, se mudou entre aspas. Eu acho que a gente está mais aberto, a sociedade está um pouco mais aberta, mas mesmo assim, ainda há muita resistência, principalmente quando se fala em psiquiatria. Então, ainda tem aí uns registros emocionais, coletivos, que psiquiatria realmente é coisa para doido, é coisa que não tem mais jeito. há uma associação, até a estudo inconsciente, com manicômios, com situações difíceis, mas que eu vejo que também estão para serem modificadas, a gente também precisa modificar esse padrão coletivo, desmistificando. Então, desmistificar é muito importante, inclusive para diminuir nossos medos. então, óbvio que é um trabalho que a gente vai avançando etapa por etapa, a gente já esteve numa situação pior, mas ainda não significa que a gente ainda não precise transformar. E eu compreendo realmente a dificuldade que você tenha passado quando você esteve aí, bem à frente, dessa experiência. eu digo experiência, porque tudo aqui é experiência. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Um diagnóstico, por exemplo, ele apenas nos serve como uma diretriz. Eu acho que como um ponto para observar como que eu vim até aqui e o que eu posso fazer a partir daqui para me modificar. E não a gente agarrar esse diagnóstico ou agarrar esse carimbo de uma doença e levar isso para o resto da vida. Então, é uma experiência. Tem pessoas que passam por experiência na depressão, que passam por uma experiência no pânico, na ansiedade e até mesmo na experiência do suicídio. Acho que esse foi um ponto muito importante e que você tem bastante preocupação também, né, Rodrigo? em fazer a tona o tema suicídio. Tenho, porque são 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 é uma escala de problemas que vai além do nível material, né? Porque engana-se quem acha que suicidou ou acabou os problemas. Além dos materiais que ficam com o problema, que herdam o problema, tem também a questão espiritual que ela deixa muito claro os fins para quem comete o suicídio. Que eu também não vou entrar aqui no assunto hoje, porque também é igual eu falei, dá uma palestra só sobre isso. E hoje nós estamos falando do nível mais técnico da psiquiatria, não vou entrar no suicídio espiritual, né? Doutor, a Silvana colocou aqui que tem que haver a aceitação das duas partes para ter um bom resultado do tratamento. Os dois lados têm que se tratar. Perfeito. É isso mesmo, Silvana. Aquilo que eu comentei no início da nossa conversa, onde um é mestre do outro, né? Então, se eu, como que eu posso trabalhar minha saúde mental? Como que eu posso me conhecer melhor? Através do outro, também. Então, os movimentos do outro, eles me auxiliam no meu processo de aprendizado, de tomada de decisão. porque se eu vejo uma pessoa, por exemplo, muito explosiva ali, com muita raiva, quebrando tudo, eu posso rever uma ação minha de lembrar de quando eu vi aquele indivíduo quebrando tudo, de eu pisar no freio e de eu conseguir ter uma escolha mais saudável para mim e que me gere resultados psíquicos, emocionais, mais positivos. A gente está absorvendo muito conteúdo negativo o tempo inteiro. a gente tem cada vez mais o hábito de espelhar, de absorver conteúdos negativos do que positivos. Tanto que é muito comum quando aparece aí nas redes sociais, nas mídias, alguma boa ação, por exemplo, a gente fica espantado, bate palma, compartilha, acha uma coisa sensacional o quanto, na verdade, deveria ser básico. Deveria ser uma coisa já estabelecida dentro dos meus hábitos de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente inclui tudo. A forma como eu penso, a forma como eu ajo, a forma como eu como, a forma como eu me trago, a forma como eu trato as pessoas, tudo. Então, a gente precisa resgatar circuitos mentais mais positivos e se espelhar com eles, usá-los mais como referência do que os negativos que a gente já traz aí dentro da gente e também que a gente vai ainda fortalecendo mais a cada dia. Perfeito. Mediante o que você falou sobre os mestres, e não julgar, a Graça colocou aqui, diante desse preceito ou conceito de reencarnação, lidar com pessoas próximas de difícil trato, pois ela acha que estão sempre certas, como se a verdade dela fosse única e correta. E aí? São os mestres, né? São os mestres, Graça, e assim, é importante a gente observar o quanto que o outro, e a gente também, às vezes, tende a querer ter a razão, né? A partir do momento que eu vejo que o outro, ele quer ter sempre razão, e eu discordo da razão dele naquele momento, eu estou querendo ter a razão que ele teve. Então, pera lá, eu quero que ele peca a razão para que eu tenha razão, porque que a minha razão, então, faz mais sentido do que a razão dele. Então, olhar por esse ângulo facilita muito. Eu sei que tem pessoas que despertam na gente, e a gente tem no convívio social, como um todo, no trabalho, em casa, pessoas que servem justamente para estimular a gente, a gente se compreender de uma outra forma. Então, o mais importante no meu ponto de vista do que seguir a ideia e a filosofia de reencarnar ou não, é eu tomar para mim a consciência, a autonomia, o compromisso pela minha própria vida, porque também não adianta eu acreditar na reencarnação e eu ser passivo diante de uma tomada de decisão e eu ter medo de escolher algo e eu me justificar e passar responsabilidade para o outro e não assumir ali o compromisso com aquilo que eu tenho que escolher naquele momento, também não adianta no meu ponto de vista. Então, pera lá, se talvez eu tentar convencer o outro de um processo de reencarnação, o ouvido dele está muito reativo, fechado, não consegue absorver, isso não significa que eu não possa mostrar a minha ideia, mostrar o que eu acredito de uma outra forma, em assumir a minha vida para mim mesmo. pera lá, se eu estou aqui para lidar com as minhas dificuldades e com as minhas vantagens também, então, como que eu posso estimular o outro a ter mais compromisso com ele mesmo? A mostrar para ele que ele pode criar a realidade dele, que ele pode escolher viver de uma maneira melhor, que ele pode ter melhores relações, que ele pode se cuidar melhor, e isso já é o suficiente, né? E deixa com que ele vá percebendo aí o que faz mais sentido para ele, sabe? Eu acho que assim faz mais sentido, porque no final das contas a gente quer isso, o que todo mundo quer, o que todo ser humano quer é paz, é conseguir viver bem, é conseguir ter um momento de pacificação, de equilíbrio, então, pera lá, será se realmente é por essa vinha que a gente vai convencer o outro? Essa pergunta aí que eu lanço. Como ela citou a reencarnação, graça, a nível espiritual, eu posso dizer para você, é que você escolheu cada uma dessas pessoas para estarem na sua vida e te testar, e se você não escolheu, foram escolhidas por uma inteligência muito maior que a nossa, a dedo, para que elas conflitassem com você nessa existência, para que pudesse te lapidar e te transformar em uma pessoa melhor, porque eles colocam o que a graça precisa? Paciência, precisa melhorar o diálogo dela, ela precisa ter um pouco mais de resignação, ela precisa ter um pouco mais de compaixão, então elas vão colocando esses conflitos na nossa vida, e é igual eu falo aqui em toda a live, todos os males vêm para o bem, então você sempre sai melhor de um conflito, né, mesmo que você perca, você sempre sai melhor, com maior conhecimento, então, a gente precisa aprender a enxergar desse jeito. Voltando ao tema aqui, a Rosângela, minha mãe, pergunta, doutor, você acha que com a pandemia aumentou o número de idosos suicidas? Rosângela, tudo bem, ó, aumentou sim, não só na faixa etária dos idosos, mas em todas as faixas etárias, tá, então, assim, desde adolescentes, adultos jovens e idosos. como é uma situação coletiva, ela não consegue diferenciar muito bem faixa etária, por exemplo, quando o Brasil passou por uma dificuldade nos anos 90, de econômica bem difícil, houve lá atrás, na época do colo e tudo mais, teve lá atrás um suicídio muito grande na fase da terceira idade, em comparação nas outras faixas não se teve tanto, porque foi um início mais específico, pessoas que tiveram o seu dinheiro congelado, que não conseguiam alterar as finanças e que não viam soluções de melhora, enfim, acabaram cometendo suicídio. Como hoje é uma situação que impacta a todos, isso abrange para todos os cenários, porque as crianças, olha só, embora não tenha aí um comportamento, vamos colocar, por mais que não tenha um comportamento suicídio, as crianças também estão apavoradas, assim como os adultos, né, mas elas têm mais dificuldade de expressar o próprio incômodo, a aflição, as crianças são mais dinâmicas, têm mais dificuldade de permanecer em um local só, você imagina ficar tantos dias trancados, né, então, isso vai desde a faixa dos idosos e até o público infantil, essa dificuldade que a gente está vivendo agora, mas felizmente ou não, mesmo tendo todas as classes, o público idoso não é bem o público agora que está mais no alvo, né, eu acho que a nossa campanha aqui, o nosso alerta vai principalmente para o adulto, jovem e para o adolescente, são os dois públicos que têm uma maior chance que agora, até porque, a gente imaginando os idosos, muitos já têm uma segurança maior hoje financeira, já têm aí um pouco mais de estabilidade e que as outras faixas etárias não têm, então, eu acho importante a gente deixar isso bem frisado. Eu gosto de, eu gostaria de colocar aqui que eu estou muito mais preocupado com a epidemia do suicídio, né, e de outras doenças mentais que vão vir por aí, como a depressão que pode acarretar no suicídio, do que com essa pandemia de COVID, né, e como o pessoal do COVID gosta de falar em curva, né, e ponto alto, tal, e nós não estamos nem no começo, infelizmente, né, doutor, eu acho que o ponto alto, ou seja, a curva lá dessa pandemia do suicídio e da depressão que nós estamos mencionando aqui agora, vai ser a hora que começar a acarretar os problemas econômicos devido a esse fechamento irresponsável realizado pelos nossos governadores, né. Como a gente estava falando, saúde mental são todos os cenários que a gente experimenta aqui, e a nossa saúde financeira, ela também é um ponto muito importante para despertar o medo, né, e esse medo invadia aí todos os circuitos mentais, todos os circuitos cerebrais, então, é uma época para a gente pensar também em novas possibilidades, eu vejo muitas pessoas entrando em angústia, em sofrimento, porque, óbvio que tinham um padrão anterior de vida, contavam já com enfim, com acréscimos, com bonificações, e que esse momento está recuado, né, por conta das vendas, por exemplo, então, é um excelente momento para a gente reconfigurar um pouco de prioridades, então, para muitas pessoas, prioridades, por exemplo, como manter na melhor escola possível, o filho, ter férias para viajar, ter, enfim, vários outros recursos aí, também materiais que também são importantes, né, não podem ser descartados, porque eles também estão em saúde mental, mas para que a gente tenha mais controle da nossa saúde financeira, então, é um momento para a gente rever alguns, alguns, formatos de vida, né, de escolha, para que a gente tenha um pouco mais de conforto, por incrível que pareça, abrindo mão, tendo mais conforto, acho que isso é muito importante, eu tenho falado isso muito para os pacientes, porque o fato da pessoa não ter mais aquilo que ela gostaria de ter agora, principalmente porque ela não tem aquela bonificação, muitos salários foram reduzidos, e, óbvio que também muitas pessoas foram demitidas, estão sendo demitidas, também tem esse uso público, mas, da gente rever prioridade, isso é muito importante para que isso não gere mais sofrimento, mais angústia, e seja, crie mais gatilhos aí, tanto para depressão, quanto para ansiedade. A gente estava falando agora há pouco sobre nuances que a gente vai observando nos nossos familiares, nos nossos amigos, tem questões que são, na minha opinião, gatilhos mesmo, de apertar e tomar uma ação que, como o senhor exemplificou aqui, do Collor, foi uma grande pandemia de suicídio na época, por causa do congelamento do financeiro, e eu creio, quero colocar aqui agora, que talvez a paixão, o romance, o amor, seja um grande gatilho também instantâneo da pessoa tomar uma decisão suicida. Existe mais algum outro, doutor, que você julgue? No geral, assim, Rodrigo, é tudo aquilo que gera uma insatisfação muito grande. Imediata. Imediata e muito grande, onde tira muito do que eu criei de realidade para mim, o que eu idealizei ou até mesmo o que eu construí. Então, óbvio que cada um pode ter um impacto diferente. Então, para um, por exemplo, o cenário financeiro seja de maior impacto. Para outro, é o cenário do casamento. A gente já tem estatísticas aí, por exemplo, em que o índice de violência doméstica aumentou muito. tem muitos casais que estão em conflito muito grande e, óbvio, por estar muito em contato, mas por também não estar conseguindo gerenciar as emoções de direito. Então, o divórcio está aumentando bastante, ele vai aumentar mais nos próximos meses. E a gente sabe que o casamento é um setor de saúde mental também. Ele também é um setor onde gera sentido para as pessoas, para a gente como ser humano. Então, perder esse setor é um grande gatilho, sim, pode ser, na verdade, um grande gatilho para uma insatisfação muito grande, onde eu não vejo sentido mais nas coisas e pensamentos suicidas possam aí começar a fluir. Eu quero fazer um manifesto aqui rapidamente para as pessoas que estão assistindo. nós somos poeira estelar. Nossa vida, ela vale tudo, mas ao mesmo tempo ela não vale nada. É muito importante ponderar sobre isso. Com a oportunidade que nos foi dada, nós temos que nos fazer o melhor do que nos foi apresentado. Se você constrói alguma coisa e ela ruir, você constrói de novo ou a mesma coisa ou outra coisa conforme as suas possibilidades. Isso vale para a sua empresa, seu relacionamento, seu trabalho, vale para tudo. Deus criou esse universo para que ele tenha começo, meio e fim. Tudo começa tem fim, tudo se constrói e se destrói nesse mundo. Então, se a sua vida for destruída, é porque é necessário iniciar um novo ciclo e não que você deva encerrar o seu ciclo de ação e sim começar um novo ciclo como agente de Deus. é muito importante pontuar isso aqui. Tive a intuição e deixei soltar. É importantíssimo. Pode pontuar, doutor. É importantíssimo porque aquilo que a gente estava comentando, a gente tem a cada instante, pessoal, a gente tem a oportunidade de fazer diferente sem culpa, sem remorso. A gente erra o tempo inteiro e que bom que a gente erra. Isso mostra que a gente está se movimentando. Então, acho que ter autocompaixão é outro ponto muito importante para a gente se permitir errar, para a gente se permitir quebrar a cara. E aí, ao errar, eu tenho a possibilidade ali de modificar aquilo. Então, muitos dos movimentos suicídios e dos pensamentos de autoextermínio começam com uma culpa muito grande porque eu não consigo me permitir, eu não consigo aceitar o fato de ter cometido uma garfa, de ter cometido um erro e eu passo a me chicotear e a me condenar de uma forma muito equivocada acreditando como se fosse errado. Eu sofro equívoco na minha vida. Se fosse errado, errar. Olha que redundância. Se fosse errado, eu errar. Então, a compaixão é outro ponto. A gente se não conseguir tratar bem a gente mesmo, como que a gente vai promover mais saúde mental também no coletivo. Então, eu tenho que ter respeito por mim, eu tenho que ter noção dos meus limites. Sabe, o outro ponto importante é ter como cansaço. Eu tenho que saber que o meu cansaço, ele está chegando em uma nota alta e chegar em uma nota alta significa que eu preciso mudar algumas questões da minha rotina. Eu preciso mudar alguns pontos para que eu consiga de novo ter mais saúde, mais disposição. Então, isso é respeitar os nossos limites, é ter compaixão com a gente mesmo. É o antídoto perfeito para o sufírito. Perfeito. As pessoas estão fazendo pontuações aqui, eu vou ir colocando e a gente vai comentando. Vamos lá. A Daniela coloca que principalmente quando trabalhamos com uma grande pressão no trabalho, não é fácil. Não é fácil, Daniela, mas sabe o que eu percebi? Tenho participado também de lives no meio corporativo, quanto para líderes, quanto para colaboradores, que por incrível que pareça, nesse momento, o que os colaboradores mais sentem não é uma pressão vinda dos líderes, pelo contrário, os líderes estão conseguindo aí mesmo também passando por dificuldades, acolher a demanda dos seus colaboradores, da equipe, e trabalhar melhor a questão dos prazos, das entregas, das expectativas, mas o que a gente mais tem visto é a autocobrança mesmo, o próprio colaborador não aceitando não ter, nesse momento, uma entrega perfeita do trabalho. E eu volto a falar entre a autocompaixão. Antes, eu não precisava cuidar da minha casa como eu fiz hoje, antes do meu filho estava na escola, antes eu tinha outras tarefas, isso era mais dividido, o meu tempo de lazer, o meu tempo de trabalho, o meu tempo comigo mesmo, ele era mais fracionado, e agora parece que ficou um embutidão de tudo, a gente está tendo dificuldade de dimensionar o tempo, e isso tem feito as pessoas se cobrarem muito por não estar entregando, enfim, a mesma coisa que elas entregavam antes, mas, espera lá, antes ela não tinha também um monte de compromisso que foi assumido agora também, a gente não pode usar isso, óbvio, como uma justificativa, mas como uma questão de entender que é um momento diferente, e vai ter dia que eu vou ter mais dificuldade para entregar aquilo, porque está tudo no mesmo ambiente, o meu trabalho, tudo se misturou, o meu casamento, tudo se misturou, a escola do filho se misturou, então, trabalhar essa autocobrança é super importante, lembrando, cobrança, ela é um combustível, desde que a gente utilize com muita sabedoria, nesses casos, o excesso de cobrança é que faz a gente se penalizar, se culpar, achar que nada está certo, achar que a gente não está fazendo tão bem assim, isso é que é, na verdade, um veneno para a nossa autoestima. O microgerenciamento das empresas é uma boa saída, para poder abarcar todas as necessidades do indivíduo, e não tratar eles como coletivo, é muito importante individualizar as pessoas, humanizar o trabalho, não é? É muito importante, pelo menos nos locais onde eu tenho tido o acesso, a oportunidade de trabalhar, tem se percebido bastante isso, e também uma outra questão, o próprio colaborador perder o medo de buscar o líder dele, de buscar os recursos humanos da empresa, o médico do trabalho, porque há o próprio julgamento, o auto julgamento, não, eu não posso falar que estou tendo dificuldades de trabalhar, eu não posso falar que estou sem foco, eu não posso falar que estou sem concentração, porque a empresa vai me ver de uma forma negativa, não, pelo contrário, as pessoas precisam comunicar isso para as empresas, para o trabalho, para que o grupo, para que a equipe consiga pensar em soluções, porque senão vai ficar uma coisa reservada, e aí não vai conseguir achar as soluções corretas para passar pela dificuldade nesse momento, quem nunca teve dificuldade de concentração, de foco? então, se a gente esconde isso, fica muito mais difícil a gente encontrar a comunicação, de novo, é tudo, é o que a gente tem de mais poderoso nas nossas mãos. Perfeito. A Silvana apontou aqui que está faltando essa positividade no mundo, né? Está faltando dentro da gente, eu acho que isso é o que mais está gerando esses aumentos na saúde, desequilíbrios na saúde mental, no suicídio, na depressão, as pessoas estão buscando conforto fora, estão buscando conforto nas coisas externas e não vão conseguir encontrar, e como a gente diminuiu agora os nossos estímulos, né? A gente está dentro de casa, a gente diminuiu os contatos, diminuiu aí os estímulos que a gente tinha fora, a gente está começando a olhar para dentro, e o que a gente está encontrando dentro está deixando muita gente confusa, está deixando muita gente atrapalhada, por falta de de positividade, como você colocou, e eu digo até com outro termo, com falta de de algo que faça mais sentido nessa vida, né? Quando a gente começa a falar de psiquiatria, não tem como a gente não chegar dentro de uma parte onde a gente precisa levantar questões espirituais, porque é o que faz sentido para a gente, no final das contas, é o que me mantém de uma maneira mais saudável para passar dentro das maiores atribuições que a gente passa aqui. É, porque se você focar apenas no crescimento material, através do trabalho, você está construindo um castelo de areia, né? Porque uma hora isso vai ruir inesuravelmente. Então, é importante, como você disse, entrar na questão espiritual em um momento ou outro, né? Exatamente. Então, as pessoas estão surtando literalmente porque elas estão buscando a sua essência, estão buscando o seu eu superior, a sua divindade, seja o nome que a gente, seja o nome que for. Estão buscando e não estão encontrando, estão tendo dificuldade e as manifestações específicas têm se... têm aumentado bastante por conta disso, do meu ponto de vista. Talvez elas não estejam procurando porque elas estão procurando fora, não estão encontrando porque estão procurando fora, né? Estão procurando fora e talvez com as perguntas erradas, talvez com perguntas que não estejam trazendo respostas que façam sentido. E aí, quando a gente está diante de algo que parece não ter nenhuma saída, a gente tem esse recurso mental que é promover, então, novas perguntas. Espera lá, se tudo isso que eu estou vendo aqui não faz mais o mínimo sentido é porque as perguntas que eu tenho feito para esse tipo de cenário, a resposta que eu estou tendo não tem sentido, eu tenho que mudar a pergunta. Muda a pergunta, muda o posicionamento e o resultado pode ser bem diferente. A Silvana apontou aqui também que o medo pode nos levar à depressão. Exatamente, muito bom. O medo, na verdade, assim, o que eu vejo é que a gente está aqui para trabalhar principalmente o medo. o medo, ele desdobra para várias outras emoções. O medo é uma emoção mais primitiva, é uma emoção mais rudimentar, vamos dizer assim, e que dele desdobra todas as outras. A tristeza, a melancolia, o medo de perder espaço, vários cenários de medo, então, não só para a depressão, mas para a incompreensão. Medo, eu vejo como incompreensão, quando eu não consegui ainda projetar luz, conhecimento para algo que me desperta medo, que às vezes não faz sentido aquele medo. A partir do momento que eu compreendo, a partir do momento que eu consigo lançar luz nesse tema, aquilo se clareia diante de mim e os circuitos de medo que eu tinha ligado, eles se desfazem. Então, eu costumo muitas vezes perguntar para os pacientes o que você tem medo. E aí, quando a pessoa fala assim, não tenho medo de quase nada, acho que no máximo de rato ou de barata, e quando a gente começa a entrar em outros medos, medo de perder espaço, medo de não ser aceito, medo do outro não acreditar em mim, medo de ser um charlatão, medo disso, medo daquilo, a gente começa a perceber que o medo está muito mais enraizado do que a gente imagina. A pessoa, quando fala em medo, acha que confunde com fobia, que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. É importante a questão de falar do medo, como você acabou de pontuar, acho que a súmula é o conhecimento que nos liberta desse medo, a reforma íntima, a inteligência emocional, a pessoa tem que estar sempre buscando isso, não necessariamente dentro do espiritismo, mas através de técnicas psiquiátricas também, conhecimento de autoajuda, enfim, o que ela puder ter em mãos para que ela possa adquirir esse conhecimento e não vibrar mais do medo. Uma das coisas muito importantes, como nós estamos falando de pandemia hoje, é você não se alimentar do que a TV está tentando vender para você, porque isso para eles tem um propósito, né? Mas se você ressoar com aquilo, você vai abaixar a sua vibração e com certeza vai ficar adoecido mentalmente, né, doutor? Eu tenho falado isso desde o início desse processo de desvaloramento, eu falo para todos os pacientes, os familiares e para mim mesmo, né, por mais que a gente tenha vontade de ligar a TV e aquele noticiário, eu não preciso daquela informação, porque a mídia de um modo geral, ela constrói as informações de modo mais sensacionalista, onde mexe com as emoções. Olha só, eu fui treinado para lidar com óbitos, com mortes, com dores, com sofrimento, eu vivo isso desde, já faz aí oito anos, né, que eu estou formado fora da faculdade, mas uma coisa é a gente ter contato com aquele cenário ali na nossa frente, o fato ali, uma pessoa está passando por uma dor e eu ver aquilo na minha frente, isso gera um resultado emocional. A outra coisa é eu assistir a um noticiário onde foi construído um enredo, um cenário, uma forma, onde impacta o meu estado emocional. Então, olha, eu mesmo que fui treinado e vivo disso, eu mesmo não assisto. E eu recomendo não assistam, porque isso fica depositado no nosso corpo inconsciente. A gente acha que cria, a gente acha que faz a limpeza disso, mas a gente não faz. Isso fica estocado. Então, se isso fica estocado e me faz mal, eu posso, então, buscar informação de uma outra forma. Então, se você quer mais números, se você quer saber novos tratamentos, novas entrevistas, direcione para o que faz mais sentido para você. Faça uma busca mais ativa, busque filtros, faça os filtros que façam mais sentido para você, para você absorver conteúdo mais saudável. Doutor, eu queria aproveitar que nós estamos falando da pandemia novamente. Se você não quiser responder, não precisa responder, porque você não é médico epidemiologista, você é psiquiatra, você tem um conhecimento, eu vou perguntar, vou ver se cabe uma resposta. A máscara, a máscara, padrão, ou essa de algodão, ou a de de plástico, sei lá, que estão usando, espera só um momento, do quê? Em 95 é qual? Qual que é? Em 95 é aquela mais grossa. O meu irmão, ele é bombeiro, ele está aqui, ele está me passando a palavra, que é a N95, essas máscaras, no geral, eu não sei se você vai querer responder, funciona contra um vírus, sendo que o vírus é menor do que os poros da máscara, e não tapa os seus olhos, e porque eu vejo isso, eu vou colocar com o meu ponto de vista, eu vejo a máscara como uma função de falsa segurança para o povo, e também uma forma de controle, eu não vejo isso como uma máscara funcional, porque a máscara funcional que eu estava pesquisando custa milhares de reais, que ela tapa sua cabeça por completo, ela tem um filtro que dura várias horas, ela tapa seus olhos, ela filtra vários tipos de vírus, enfim, o que o senhor acha, se você quiser se posicionar sobre a máscara? Não, eu vejo o problema assim, se tiver também algum epidemiologista, algum infecto, que veja a nossa live, e queira também compartilhar alguma informação, não tem problema nenhum, me corrija também. Vamos lá, o que eu vejo? A questão da máscara é apenas uma redução de danos, ela não vai blindar a gente de ter acesso ao vírus, até porque depende muito do formato da máscara e outra coisa, se eu levo muito a minha mão ao rosto ou não, então eu posso estar protegido do nariz e boca, mas eu coçar os olhos no seu mercado, ou, enfim, e até mesmo levando mais a mão à boca ou até próprio nariz, a gente não está totalmente blindado, mesmo aquele médico que a gente vê lá todo aparamentado, com todo o protocolo de aparamentação, ele também não está 100% blindado, eu acho que isso é muito importante, e até puxando o cardíaco um pouco mais agora para o meu setor, que é a questão da vulnerabilidade, o fato da gente se colocar vulnerável é fundamental para que a gente consiga ter mais saúde mental, como? as pessoas não se sentem que estão dentro de casa, o vírus já está a nível comunitário, não preciso trocar uma gotícula pelo espirro do outro na minha frente, então, se a gente se colocar num contexto de vulnerabilidade, fica mais fácil da gente inclusive tomar as ações mais efetivas, porque eu vejo as pessoas tentando se blindar a todo custo e só está gerando mais ansiedade, porque a maioria da população vai se contaminar ou já se contaminou, e eu não estou falando isso aqui para determinar o fônico não, pelo contrário, eu estou falando isso para justamente a gente confiar e saber que por mais que eu tome as as divididas proporções para gerenciar os riscos, pode ter que acontecer comigo, mesmo saindo de óculos, saindo de máscara, o que que eu oriento? Se você tem máscara, independente da máscara que seja, se você tem a N95, você sai com a N95, se você tem uma máscara de tecido, você sai com ela, ela não vai blindar você de ter o vírus, mas é apenas uma redução de dano, por exemplo, ou de risco em um setor. A contaminação se dá por vários setores e por incrível que pareça, a gente não vai saber onde a gente se contaminou na maioria das vezes. Ou seja, a atenção precisa ser redobrada além de todos os cenários. Óbvio, sem o exagero. Eu acho que o exagero vai trazer muito mais impacto negativo do que a gente ter cuidado básicos. Então, eu vejo muito por aí. Lembrando que a máscara não é milagrosa, mesmo usando de forma correta, porque tem muita gente usando de forma errada. Eu vejo muita gente com o nariz de fora, vejo muita gente colocando a mão no rosto o tempo inteiro. então, é apenas um, dois recursos que a gente tem. Perfeito. É. Então, eu acho que você concorda comigo, né? Mas você acha que não usar e usar é a mesma coisa? Não, eu acho que usar vale a pena. Eu acho que essa pessoa conseguir pelo menos não levar a mão tanto ao rosto quando ela estiver usando a máscara no supermercado, numa drogaria, até mesmo no trabalho e ela conseguir usar a máscara, eu acho que vale a pena. Porque é o contato a menos, você está entendendo? Para a gente gerenciar esse risco. Lembrando, não vai blindar a gente e se contaminar. Mas é algo que está ao alcance. Eu acho que usar uma máscara não é algo tão impossível para a maioria da população. Então, e não só para pensando no COVID, pensando agora em outras doenças, por exemplo, como o rinovírus, o adenovírus, o próprio influenza, que é o vírus da gripe ou o vírus de rinite, como esse anteriormente que eu citei. A gente pode evitar esses, eles no geral estão compartilhados com gotículas maiores. Então, se a gente conseguir também evitar agora picos de influenza, de HIV1, de outras doenças respiratórias, é bom para não gerar sobrecarga também no sistema. Então, por isso que eu acho que a máscara pode ser útil. Perfeito. Voltando ao tema de saúde mental, a Maria Lúcia Ceravolo coloca aqui precisamos aprender a aceitar as pessoas à nossa volta. É o que a gente estava conversando. estava conversando. Primeiro, antes de aceitar o outro, aceitar a gente mesmo. Aceitar as nossas dificuldades, as nossas limitações, a gente conseguindo ter mais respeito e mais compaixão com a gente mesmo, a gente consegue transferir esse olhar para as pessoas que estão ao nosso redor também, Maria Lúcia, eu já sinto. É, porque a gente se iluminando, a gente ilumina o nosso ambiente, né? Exatamente. A Fabiana coloca que há um mês atrás o moço de 38 anos se jogou do décimo andar aqui no meu condomínio, muito triste. É, e não é o primeiro relato, Fabiana, eu já percebi várias notícias como essa nesse período agora de isolamento. O que é importante? Conversa sobre o tema, conversa isso com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você confia, né? para isso ficar cada vez mais claro para você e você a cada vez que voltar a esse assunto conseguir dar um olhar diferente, um novo significado e como eu estava conversando antes, falando, a gente acha que esse setor emocional ele está muito bem resolvido, mas fica estocado, fica registrado e a comunicação é muito importante para isso também, porque, óbvio, todos no prédio aí estão sempre utilizados, né? porque viram uma pessoa relativamente próxima do seu convívio aí passar por essa experiência, então, conversar sobre o tema é muito importante. A Rosângela coloca aqui, doutor, muitas das pessoas viveram parte da vida, só o exterior, o ter, e agora estar consigo próprio pode afetá-la emocionalmente? Acho que a autodescoberta, né? da vida real ela está falando. É, Rosângela, então, sabe que tem gente descobrindo agora que tem filho e eu achava que não tinha? Tem gente descobrindo agora esposa, marido, chefe, está todo mundo se descobrindo e essa descoberta quando a gente está desvenando algo é uma caixinha de surpresa, né? Pode vir coisa boa e pode vir muita coisa também difícil para lidar. Então, é um aprendizado muito grande a gente lidar com todas essas interferências, ainda mais agora que tudo está muito misturado, as pessoas estão sentindo falta de privacidade, tem um paciente, por exemplo, que eu não estou conseguindo consultar por telemedicina, via online, porque não consegue ter privacidade dentro de casa, não consegue ter um momento ali onde possa falar tudo, onde possa colocar todo o conteúdo emocional de forma livre, né? e a vontade. Então, isso tudo gera impacto muito grande realmente na nossa sanidade. Perfeito. Essa parte que ela fala do que a pessoa viveu só para o ter e agora estar consigo próprio pode afetá-la emocionalmente, a gente fala muito também da pessoa não se conhecer, porque ela vive todo aquele teatro que a gente conversou aqui no começo da conversa e é onde ela faz vários papéis e aí quando esses papéis se resumem a um ou dois só, ela não sabe vivenciar dentro de apenas dois papéis, né? Exatamente. Hoje, hoje mesmo, eu estava conversando com um paciente e ele falou três ou quatro vezes na consulta, o meu foco é o trabalho, o meu foco sempre foi o trabalho. Beleza, realmente, a gente precisa ter foco no trabalho como em tudo da vida, tudo precisa de foco. Se não tem foco, a gente não consegue, enfim, colocar o nosso melhor, a nossa melhor intenção ali. Mas, será que realmente é só o trabalho? Será que a nossa vida inteira, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a nossa vida é uma cadeia de várias frentes, que eu já citei antes aqui, o setor social, o setor filantrópico, o financeiro, o de saúde física emocional? Então, tudo isso está à frente desse contexto para que a gente consiga viver melhor aqui e ter melhor resultado em tudo, sabe? A gente conseguir ter mais clareza, mais saúde, mais bem-estar, eu acho que é o objetivo de todo mundo, no final das contas. A Karen coloca aqui, falou tudo, está uma loucura, parece que o tempo ficou mais curto, temos muito mais coisas em casa para fazer, um estresse total, às vezes conseguimos lidar, outras não, qual é a melhor maneira de lidar com esse estresse em casa? É, Karen, perfeita a colocação, e o que é curioso é porque, assim, tem muitas pessoas com esse relato parecido com o seu, de que o tempo está mais curto, que parece que não dá tempo de fazer nada, e tem outras pessoas que pensam de uma outra forma, que o tempo está demorando demais para passar, e estou tendo muita dificuldade de lidar com essa janela maior de intervalo ou de coisas para fazer. Os dois cenários geram estresse, os dois cenários geram aí angústia. O que é importante? Saber que todo momento passa, o momento de estresse, ele vai passar também. Então, se eu estou mais estressado hoje, é uma oportunidade que eu tenho de frear um pouco mais do meu pensamento, frear um pouco mais da minha reatividade, eu não buscar ter conversas com temas tão profundos e tão delicados hoje, deixar isso para amanhã, é uma forma da gente gerenciar melhor esse estresse, respeitar. Vão ter dias que a gente não vai dormir tão bem, vão ter dias em que a gente não vai conseguir entregar o melhor do nosso trabalho, até mesmo arrumar a nossa casa do jeito que a gente queria, porque está tudo certo. Está tudo certo, a gente não é robô, a gente é um ser que tem não só características positivas, mas negativas também. A gente não vai ter a mesma entrega todo dia, não, está tudo certo. Se não me faz uma pessoa pior, não me faz um fracassado, não me faz um preguiçoso, não. Tem dias em que eu tenho menos energia mesmo, e eu preciso poupar essa minha energia justamente para não gerar esse estresse. Então, como que eu posso organizar melhor a rotina da minha casa? Isso é fundamental. Organiza melhor ver o que você está procrastinando, a procrastinação também gera muito estresse. Procura fazer aquilo que você tende primeiro a procrastinar para coisas mais fáceis que você já faz com mais fluidez, para uma segunda etapa ou segundo momento. Então, é uma forma da gente conseguir realizar tudo que está aí, que a gente se coloca para fazer. E respeitando, se respeitando, eu acho que é o principal para você e para a gente. O psiquiatra não está isento disso. A conversa aqui não é unilateral. A ideia é a gente construir isso, porque cada um tem uma forma melhor de viver e de auxiliar o outro. A gente está aqui para se auxiliar. E tudo isso que eu estou falando para vocês, automaticamente, eu estou absorvendo o que eu estou falando, porque é para mim também. Todo dia é uma oportunidade que eu tenho para rever as minhas prioridades, rever o que de fato é importante para mim naquele dia, trabalhar as minhas expectativas em relação à limpeza da casa, em relação a deixar meu filho bem, em relação a me manter com um trabalho super eficaz hoje. Pera lá, a gente pode flexibilizar um pouco, posso organizar melhor a minha agenda para que eu consiga ter mais visão disso tudo e mais controle por isso que pareça. Perfeito. Acho que o amigo do estresse é o medo. E a Herô colocou aqui, tenho muito medo, tenho medo de sentir medo, logo tento fugir de qualquer situação que me dê medo. Tenho desarranjos de todos os tipos, isso me incomoda muito, é um baita desafio para mim. Herô te diz então, que bom que você está compartilhando um pouco aqui da sua intimidade, a gente agradece por isso, e o que é importante? Você tornar isso mais frequente na sua vida com pessoas, com profissionais e pessoas que possam auxiliar você. Então, você percebe aí que esse medo que você sente, ele já acarreta em manifestações físicas, então, pelo que eu entendi aí, não só na parte intestinal, mas na parte emocional, e muitas pessoas têm inclusive mais manifestação de alergias e de sintomas respiratórios também, de fundo emocional, de fundo psicossomático, então é muito importante que você cada vez mais se torne consciente desses mecanismos que têm feito você ficar adoecida por alguns momentos. uma vez você compreendendo esses circuitos, você tem aí um grande arsenal, uma grande ferramenta para conseguir atenuar, melhorar e até mesmo curar. O difundo psicossomático é aquilo que a gente tem inconsciente, digamos assim, aquilo que não é consciente. A partir do momento que as coisas começam a se tornar mais conscientes para mim, eu tenho a possibilidade de mudar a possibilidade de escolher novas coisas, mudar a forma que eu penso, a forma que ele gera o significado e o resultado a gente pode ter não só na nossa saúde mental, mas física também. Perfeito. A Anne coloca que entendo que devemos cuidar da nossa imunidade como fator de proteção. Nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual farão a diferença nesse momento. É o equilíbrio, né? O principal ponto aí, Anne, é realmente a gente olhar a vida por mais de um ângulo. A gente estava falando muito de informação, de comunicação, das coisas que a gente tem acesso. O nosso mundo está cheio aí, gente, de possibilidades. Não enxergar que a gente está no fim das coisas, mas no início e o início significa muitas vezes a gente abrir mão de um padrão, abrir mão de uma forma de funcionar que a gente achava que era certo e que foi útil para a gente, foi importante, mas que pode ser que a partir de um determinado momento a gente precise reconfigurar. isso serve para todos os cenários. Então, eu penso que novas possibilidades sobre a questão física, novas possibilidades sobre a questão emocional, sobre a questão espiritual, buscar algumas coisas que me façam sentido. Se eu não vejo sentido em nada, eu me perguntar por que eu não vejo sentido em nada, porque tem tanta coisa para a gente se conectar, tem tanta coisa para a gente fazer, para a gente atuar, e, na verdade, é um grande desperdício a gente acreditar que, na verdade, é tudo sem conexão ou sem sentido. Ela pontua ainda sobre aquilo que estávamos falando, acho que fomos induzidos a sempre olhar para fora, quando somos chamados para dentro, não conseguimos conviver com nossas sombras, sempre fugindo de nós mesmos. Andy, você parece que estava ouvindo que eu e o Rodrigo estávamos conversando antes de entrar ao vivo, porque a gente estava exatamente tocando nesse ponto, a gente está tendo, a gente, eu coloco, nós, seres humanos, estamos tendo uma dificuldade muito grande de discernir, de compreender, de analisar melhor os fatos que são importantes para a gente, a gente vai acumulando muitas maneiras destrutivas, autodestrutivas de se viver, e a gente não percebe as incoerências, a gente não percebe atitudes que a gente acaba usando para o nosso próprio, para a nossa própria destruição. Então, eu vejo sim que isso, inclusive, a nível cerebral, isso eu não posso provar cientificamente, que é só uma reflexão que eu faço, mas eu acredito que a nossa capacidade realmente de compreender melhor aquilo que a gente tem acesso foi ficado muito difícil. E vai muito em conto com o que a Ana colocou agora, a dificuldade realmente da gente se compreender, de compreender as coisas ao nosso redor, gerar impactos negativos aí para a gente. Doutor, nós estamos chegando em uma hora e meia de live, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí para a gente sobre esse tema em geral do Covid, da psiquiatria, uma consideração geral e depois passasse seus contatos para a gente. Perfeito, combinado. Olha, antes de tudo eu quero agradecer mais esse bate-papo aqui, eu me sinto muito à vontade, eu me sinto em casa realmente conversando e me juntando nesses assuntos e se deixar a gente fica aqui três horas falando. Respirem fundo, lembrem sempre a respiração é um arsenal que está ao acesso de todos e é o que nos conecta com o nosso lado mais pacífico, o nosso lado mais organizado. Isso tudo já está passando, às vezes a sensação é que está tudo parado, mas não está. A vida nunca está parada, o universo nunca está parado, a gente está em constante modificação, em constante movimento e a gente pode usar desse movimento para realmente a gente modificar aquilo que não nos serve mais e criar e criar coisas que façam mais sentido para a gente. Vejo que isso é um ponto principal, mas, óbvio, agindo, a gente não vai conseguir mudar sem a ação. Então, a compreensão, uma aliada à ação é o que vai mudar isso tudo que a gente está vendo e não está gostando e padrões antigos que a gente tinha e que a gente não quer mais. Agradeço mais uma vez e espero que em breve a gente consiga conversar de novo. Um descontato pelo letrário que você tem no Instagram arroba dr.migo o meu e-mail é o primeiro nome Igor arroba instituto eles conseguem ver o Rodrigo? Consegue. Perfeito. Aí está o celular também que pode entrar em contato e é isso. Uma ótima noite para todos e agradeço bastante. Eu que agradeço a sua presença, doutor. A gente já estava conversando antes que nós vamos fazer uma outra live em breve eu vou divulgar para as pessoas vamos alinhar os pontos eu peço até que você permaneça aqui nós vamos retornar para aquela sala virtual para a gente conversar mais um pouco então vamos ter você de volta em breve aqui quero agradecer a sua disposição para as pessoas quero agradecer todos que estiveram ao vivo quero dizer que na quinta-feira nós vamos fazer a live com o Fábio Santos sobre o governo secreto que comanda o nosso mundo para que a gente tenha um conhecimento maior sobre a nossa realidade física né e agradecer a todos que contribuíram com perguntas e seus pontos aqui muito obrigado e em breve teremos o doutor de volta aqui com a gente com outro tema boa noite a todos muito obrigado boa noite pessoal obrigado tchau tchau tchau